Falava na fé Até as águas do mar calmavam quando viam chegar E o povo todo parava para ouvir a falar Chamava as crianças para sentar ao seu lado Dava forças, dava esperanças ao povo abandonava Falava num bailinho cheio de feridas quase a morrer E falava num saguinho So I can get your measurements down here Without having to get the nurse involved Breathe in for me Take a slow breath out Stop there Breathe in Breathe out slowly I'm going to have you stop at a certain point Stop, hold it Alright, if you can do that for me Breathe normal We don't have to get the nurse involved Até as águas do mar calmavam quando viam chegar E o povo todo parava para ouvir a falar Chamava as crianças para sentar ao seu lado Dava forças, dava esperanças ao povo abandonava Falava num bailinho cheio de feridas quase a morrer E falava num saguinho que o confé tornou a ver Falava na fé Falava na fé Pregando ao fundo Mostrando ao mundo Seu pai quem é Pregando ao fundo Mostrando ao mundo Seu pai quem é É, ela ia dizer Enquanto tenho mandado mensagem Eu ia perguntar como a tua estuagem Já estavas a falar Pode falar e não estou a ter a retrato Só Só Mostrando ao fundo Mostrando ao mundo Seu pai quem é Veio nos dar exemplos Ensinar-nos a viver Veio falar nos tempos Que de seu pai iamos esquecer Disse a fé que nos salva A fé que nos dá paz E disse não percas tua alma Nas mãos de Santo Anás Até à última hora Nunca percas tua fé Seja perigo ou doença Não te esqueças Deus quem é Falava na fé Falava na fé Falava na fé Pregando ao fundo Mostrando ao mundo Seu pai quem é Falava na fé Falava na fé Falava na fé Fregando ao fundo Mostrando ao mundo Seu pai quem é Quem é Falava na fé Falava na fé Falava na fé Falava na fé Fregando ao fundo Mostrando ao mundo Seu pai quem é Jesus, esse homem Nosso irmão, nosso amigo Até à hora da morte A fé em Deus tinha consigo Falava na fé Falava na fé Fregando ovo, mostrando ao mundo Seu pai quem é Falava na fé Fregando ovo, mostrando ao mundo Seu pai quem é Falava na fé 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 Despertei com aflição Não sei se foi sonho ou não Estava falando com Jesus Ele para mim só sorria Quando eu lhe agradecia Por ter morrido na cruz Fiz-lhe tantas perguntas Foram tantas e tão juntas Que já não faço ideia Perguntei-lhe sobre a terra E desta questão de guerra E como a vida está à feira Dizem Deus, foste embora Não sabem o que fazer agora Nem para o bem compreender Uns por aí a chorar E outros sem acreditar Em vossa força e seu poder Neste quando despertei Para a minha mão olhei Tinha um verso escrito Assim estou-te a responder E vai ao mundo dizer Que não se sinta aflito Eu nunca me fui embora Estou aqui sempre contigo Sabes que a qualquer hora Tens sempre um bom amigo Dei-vos um livro sagrado Com sagradas instruções Hoje em dia pouco usado Não faltam opiniões Dei-vos o Espírito Santo Para ficar-te protetor Pois o teu grito e teu pranto E sinto a tua dor E se achou Como se achou E se achou